Música Pessoal, encontramos a solução, pelo menos por enquanto está funcionando. Comprei 50 pares dessa luvinha aqui, que é de algodão, mais fininha, estica bem. Aí o Fausto não perde a mobilidade das mãos. E por cima dessa, a gente usa uma luvinha de plástico ou de látex, para que a resina não croste aqui e a gente perca fácil as luvas. Bom, 50 pares deve dar até o final da construção. Então arranjamos uma solução. Vou colocar aqui tudo para lavar, porque está novo. E novo também dá alergia no Fausto. Isso aí! Agora, se Deus quiser, não pararemos mais o trabalho por conta disso. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Fausto vai meter bronca aqui agora na lixa O que você falou aí, Fausto? Eu falei que eu vou fazer o meio primeiro Porque fica difícil de você, apoiado no andanho Você ter o visual certinho de cima A posição é ruim, passa a coluna Então, eu vou fazer o meio primeiro Depois eu volto, passo de um lado e do outro Você trabalha na posição, você trabalha na outra Pra não forçar Vou fazer no final, tá pronto Já tá lixadinho, a iguta vai entrar Escreveu o nome dos apoiadores Chegando no final, tá pronto, né? Chegando no final, tá pronto Chegando no final Muratual ballada gelo bar mart Mauri อau Transcrição e Legendas Pedro Negri O casco de Boreste está lixadinho, limpinho e agora eu vou começar a escrever os nomes dos apoiadores nas réguas. Transcrição e Legendas Pedro Negri Escrevi o nome de cada apoiador em uma réguinha, fechou esse lado do casco e pegou um pedacinho da polpa lá do outro lado. Fausto, perguntas, perguntas. Por que você lixa o casco inteirinho entre uma camada e outra? Bem, compensado quando chega para a gente, ele é dito 4 milímetros, mas ele tem 3,5 até 4,5. Então, quando você coloca as réguas, ela fica toda torta. Desnivelada. Fica desnivelada. Então, o que acontece? Dependendo da inclinação, ela sobe um pouquinho. A cola miga para um lado e calça. Então, você passa a moto e está cheio de irregularidades. Apesar de você olhar e não parecer, mas ela tem 1,5 milímetro, 1,5 milímetro, que soma uma cola muito grande. E não é bom você botar muita cola, né? Então, a gente faz o que? Lixa, porque mais importante que a economia de cola é que você deixa o casco todo uniforme e novo. Aqui nós estamos perto do mar, vem a maresia. Então, cria uma camadinha de sal em cima. E isso faz quando você vai usar o epóxi, principalmente depois da noite, né? A parte da manhã, fica aquela camada meio úmida, né? Que o sal nunca seca. E quando você passa o epóxi, aí você começa a ter problema. Então, a gente tem que retirar. Aqui, nós fizemos aquela parte, o lado de lá está lixado. Aqui, estou lixando, porque agora, amanhã ou depois, a gente já começa a fazer o serviço aqui. Então, tem que estar limpinho, certinho. Você passa a mão, está todo certinho. Não está todo, todo, mas na próxima, já quase elimina no final. Quando você fibrar e emassar, principalmente a massa, ela corrige todas essas imperfeições e fica um casco todo lisinho, certinho. Você vai eliminando o problema devagarinho, camada por camada. Também sempre sobra um pouquinho de cola, né, Fausto? Que esburra, tem que tirar essas colinhas. É, quando você, exatamente naquele lugar, quando você vai apertando no grampo ou no pino, a cola, ela miga para um lugar e depois ela, o interessante é ela passar de uma régua para outra, porque encheu de cola entre as duas réguas. E esse aí fica, fica uma rocha, o barco fica um casco perfeito, certinho, todo homogêneo. Aí você fica com, se entrar, se você botar um parafuso, alguém furar, como acontece em muitos barcos aí, o cara bota um parafuso, o que vai acontecer? É, só vai afetar uma camada, ela, esse é podridão, esse cupim, esse, qualquer problema do inimigo, né, da madeira, vai ficar restrito a uma régua. Isso depois é fácil de corrigir. Mesmo injetando resina, você corrige, desde que não esteja úmido, né? Aí eu vou mostrar para eles ali agora, da primeira camada que entre uma régua e outra ficava uma fissurazinha, vou mostrar agora para eles como foi tudo preenchidinho. É, e outra coisa, as que não ficarem totalmente, quando nós colocamos a resina por cima, eu sempre aperto, eu passo apertando com a espátula azul, vocês vão observar, que também é para ela entrar. Então ela vem de baixo para cima e de baixo, se porventura ficar um meio, cem, não tem problema, é muito pouquinho e não tem entrada. Então está lacrado aí. Quem se propõe a construir um barco em madeira, ele tem que estar ciente que é uma construção muito trabalhosa, né, lenta, pela própria natureza da resina, são 24 horas, né, que te dão para você botar uma carga nela. Então você tem que ir devagar, tranquilo, você tem que ter uma vida e também construindo barco, né, você pode fazer a construção da sua vida, mas você tem que controlar. Apesar do pessoal achar que a gente está muito rápido, não, é porque o serviço já está bem engatilhado, foi pensado antes, mas nós estamos trabalhando com calma, não tem, o trabalho não está estressando a gente. Eu estou tendo problema de alergia, mas acho que é da idade, né, que você vai tendo, o organismo não reage mais do mesmo jeito e eu vou me adaptando a ele, vou aprendendo a viver com esse corpo, vou indo, devagarinho a gente vai resolvendo. Agora a gente está usando o grampo que nós não precisamos mais ter o cuidado de não errar as escolas. Deixa eu mostrar aqui, para. Deixa eu mostrar aqui o casco de boreste que nós fizemos em um dia. Agora, isso! Olhem, as réguas estão um pouco mais largas, estão assentando maravilhosamente bem. Deixa eu mostrar aqui dentro, o que eu falei para vocês. Olhem, lembram que tinha um espacinho entre uma régua e outra? Com as camadas, a resina preenche esse espaço e não tem mais problema nenhum. Como o Fausto não tem mais que se atentar a grampear em cima das escoas para não perfurar o casco, porque agora ele está usando um grampinho que pega na primeira camada, mas não perfura o casco. Ele que adora filmes de faroeste. Quem aí de casa gosta de assistir filmes de faroeste? Deixe aí nos comentários, que eu adoraria saber. Eu odiava, mas eu acho que eu aprendi a gostar de tanto o Fausto assistindo. Aí o bichinho faz o quê? Vem trabalhar e senta o dedo com a grampeadora aqui no casco e vai grampo para tudo quanto é lado, esses grampos vão ficar, tá? Depois tem a última camada. O Fausto está sentando o dedo aí no casco. Já cortou aqui, preparou o lado de cá. Está todo lixadinho, a gente deve começar amanhã. E é isso aí. Oi? Aqui? Olha os paranauê funcionando. O Fausto colocou o fio ali no braço, porque senão ele intoca em tudo quanto é canto. É cata-canta para poder grudar. Eu estou trabalhando ali cá, só o Fausto fausto aqui. Fica lixadinho, Goutinho. Terminou? Terminei. Ai, meu Deus, meu Clint, isso tudo lindo. Deixa eu dar um beijinho, deixa eu dar um beijinho. Fica lixadinho. . . . . . . no asfalto . . . Vai chegar na areia . . . O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Vai, rapaz. Dá um tiro aí. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.